Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francis Silva e no vídeo de hoje eu peço que você tire um pouquinho do seu precioso tempo para que você possa embarcar comigo através da BR-230 que corta o estado da Paraíba, mais precisamente na Serra de Santa Luzia. É isso mesmo pessoal, essa serra que para quem já andou, alguns dizem que essa serra é muito perigosa, outros dizem que não, mas aí é alguém que entra no seu papel, você que acompanha o meu canal no YouTube, assista esse vídeo comigo e comenta no vídeo também se você acha ou não essa serra muito perigosa, se você acha tranquila. Eu quero saber a sua opinião, tá certo? Então vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal 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 Comenta se você já passou por essa serra Comenta de qual lugar do Brasil E da Paraíba Você está assistindo esse vídeo Curte Deixe a sua inscrição principalmente E ative o sininho também E compartilhe esse vídeo com quem você quiser Com sua ajuda Eu vou conseguir bater essa meta De 500 inscritos em meu canal Valeu!